E veio na sala da monta, e para a bagueira chegou É passando lá E quando a bagueira chegou, e quando a bagueira chegou Olha lá o que sabe, é de você, Isabel, que velha roça E partiu pra bagueira chegou, e quando a bagueira chegou Olha lá o que sabe, é de você, Isabel, que velha roça Partiu pra bagueira chegou, e quando a bagueira chegou Olha lá o que sabe, é de você, Isabel, que velha roça E vem na sola da bota E cada beira chegou E chegou, sacai, demorou, demorou E já estou perdida, viu papá? Cada beira chegou Ai, Danícia, toma, nego, vai Pensa que eu brinco e serviço, é? E quando a bacana cai dentro Ela não quer saber de nada Ela tem batido chapéu Ela tem bom, viu, decret Olha, catiu, brava E quando a bacana cai dentro Ela não quer saber de nada Quando a bacana cai dentro Ela tem batido chapéu Olha, catiu, brava E já na baiuca da louca Que pagou, né? E vai me cumprir Um boi cai na face Eu parou Valeu, boi, banqueiro E chegou, sacai, demorou, demorou Hoje eu estou perdida Que se derrapa, liga, meu Deus, vai A bacana chegou Oh, mulher de gado E chegou, demorou, demorou Eu, mulher de boi, eu E vem da escola da bota E cada beira chegou Ei, menina Ei, minha vaquerana Ei, mulher Tem rapariga aí, menino Quem sabe canta assim, papá Arroja assim, menino E capariga não, e capariga não Toma sua boca com água e sabão E capariga não, e capariga não Mas só não viu porque dela Não tem que coração Porra É repassionada Só que eu me recrase Tanto faz Porra É repassionada Para que não tem medo Você não sabe Quando eu fiz Ela foi malé Ela nunca te traiu Se alguém aqui Está Sim Oh, rapariga Arroja sua boca com água e sabão Rapariga não, e capariga não Só não viu porque dela Eu disse Rapariga não, rapariga não Arroja sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Só não viu porque dela Minha vida Sim Oh, oh, oh Se eu nasci E o meu tempo sofreu Se é assim, papai Se eu morrer Vai Só me virou cair Soltando paz Porra É repassionada Para que não tem um ex Você não sabe Quando o vídeo ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui Está Com o seu Oh, rapariga não, e capariga não É papai Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, e capariga não Só não viu porque dela Com o seu Eu disse Rapariga, rapariga, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, e capariga não Só não viu porque dela Com o seu Coração O Leni Segura, papai Poder no estado Sonho Columam rei de garçã Mas, seu menino Percussão E a senhora Perê, 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 perê Aqui E você, cê se liga aí, viu? Ou se quer machucar Mas depois chato lhe tá Combinado, viu? Desse jeito você vai acabar Quem sabe que eu tô com a daqueira? Alô? Puxa uma moda E eu vou me brigar E nós temos... Nas canchas aqui também Epa! Aplaudou, não dobrou Puxa uma moda Mas tá em meu coração E o outro aqui Não perde nunca, miséria Chama seu menino Tá no meu coração e no meu coração Oh, mulherinha Tama, miséria E mais uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Aqui manda um mensagem E você visualiza E você não responde Ou se quer machucar Machucar Depois chato lhe tá E desse jeito você vai acabar Com a minha vida Canta comigo aqui Alô, dono Ei! Puxa uma moda E eu vou me brigar E desce mais uma cerveja Oi, minha pomade Traz caixas aqui também Alô, dono Puxa uma moda E hoje eu vou me brigar Tá bom! Traz caixas aqui Tomei E desce mais E desce mais E jamais Chama seu menino Pede Chau! Chau! Tem baquera aí, menino! Chau! Chau! Quem sabe cansa com a baqueira E a maça Partiu, minha banda Tá vendo isso? Isso é muito lindo Isso é eu A miséria Eu vou de um papel Você faz nada Sem seguir mudando A mais suspeira E brinco pra quê? E você usa Tóias melhor Eu fiz ela Eu tenho medo Morro de medo Eu não aguento não, menino! Oh, uai! Oh, chuva! Chuva, meu rei! Rolando em rédiga do tênis O queimo do karatê É essencial Porque ela é essencial É essencial Quase Artificial Panando Estrela e o brilho Educa Ei, menino! Você ganhou E só descer Quanto mais Mais bonita vida Tanto foi ontem Que seis amanhã Que seis amanhã Olha o salto daqui Se de louca, viu? Se você mudar Morro de medo E você mudar Barreiro E não me apaixonar Não me apaixonar Não me apaixonar Eu costumo dizer uma coisa Mais bonita Quem nasceu na vida do gado Vai morrer na vida do gado Rolando em rédiga do gado Rolando em rédiga do gado Rolando em rédiga do gado Vai começar a brincadeira Rolando em rédiga do gado 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 E não me apaixonar E não me apaixonar E não me apaixonar Rolando em rédiga do gado Confusou assim Vai começar a brincadeira Aquele será o cabelo Que arrachurou na muñequeira Segura E a galera se agiu Quando veio o banho jogar Vou pra me cair no chão Quero dizer que eu derra um casal lindo Agora quero ver tu me derrubar Cadê o mara? Manda uma cachaça, miséria E vem que seu coração divino E vem cair na bagateira Na farinha da baqueira Na farinha da baqueira Para a mancha de gato, para a segunda-feira Na farinha da baqueira Na farinha da baqueira E vem que seu coração divino e vem cair na Vamos ajudar Na farinha da baqueira Na farinha da baqueira O panela já tá ligado Só para a segunda-feira Aqui, ó A gente muda sem casal Não vou pegar a mancharia Na farinha da baqueira Sucesso está ligado A gente muda sem casal Alô, pra mim, chegou um doce Alô, pra mim, chegou um doce Alô, pra mim, olha, chegou um doce Sou conhecida como um filho de papai Foi o meu pai, olha, que me fez assim Desmantelada e raparigueira A minha fala agora aumentou Sou conhecida como um filho de papai Foi o meu pai, olha, que me fez assim Desmantelada e raparigueira A minha fala aumentou Sou conhecida como um filho de papai E o meu doce Que doutor se mostrou Manda de raparigueira A minha fala aba NOW Falou pra mim, chegou Falou pra mim Todos os dois QC, olha, que me fez assim Doce Sou conhecida como um filho de papai O meu doce O doutor que falou pra mim Chegou o doutor assim Falou pra mim Sou conhecida como um filho de paparizinho Ei, miséria! Sou velada e rapariqueirinha A minha cara é galento Sou conhecida como um filho de paparizinho Ei, miséria! Vai bater chuca, oi! Chuca! Vai! É chuca, viu? Agora mesmo Sou conhecida como um filho de paparizinho A luz chegou e fechou de noite E não veio na rotaria de fazer Matheus! Oh, fiado! Tô levando meu alô Alô pra mim Chegou o doutor assim Alô pra mim Chegou o doutor assim Alô pra mim Alô pra mim Chegou o doutor assim Sou conhecida como um filho de paparizinho Alô pra mim Alô pra mim Alô pra mim Alô pra mim Chegou o doutor assim Alô pra mim Alô pra mim Alô pra mim Eu sou bebê, porque o namorado me deixou Me desce, eu sou bebê, beijar na boca e fazer amor Eu vou bebê, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, aquele fogo, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, eu vou beber Ele deixou Ele já, eu vou beber Fechar na boca aí Olha aqui, só não vai avançar Estefania, a dançarina Esse cabelo verde é como é Os cabelos ficam dentro de cima Eu vou beber Eu vou beber Fechar na boca aí, você é amor Eu vou beber Eu vou beber Você me deixou Eu vou beber Fechar na boca aí, você é amor Olha aqui É silicone Eu me botei Silicone de costura É de costura, meu amor É paixão Na caia Na caia Na caia Eu confio de rapariga aí, menina E hoje eu vim de rapariga que me chama pra beber Eu vou Eu vou Você passou na caia, você pode me ligar Eu vou Eu vou Chegou fim de semana, eu vou ficar Imaginando Imaginando Quem de rapariga que me chama pra beber O quê? Eu vou Eu vou Eu vou Você passa uma caixa, você é amor Eles é Eu vou Eu vou Eu vou fim de semana Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fim de semana Medo de pronto Se eu não digo que não bebo E hoje eu vim de rapariga que me chama pra beber Eu vou Eu vou Eu vou A gente vai dar a chuca, ôi Eu vou Eu vou Eu vou É paixão de semana O quê? Eu vou Eu vou Eu vou Em vez de bater na cara do homem Bate na cara de uma pana, miséria Oh, biado, 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 Vou se entrar na rua, na casa, na casa É, misera, e se me aperta E se eu for aí, terceira, né? Cuidado comigo Deixa a bala, você se vem colando de barra Só com essa graça no comigo Deixa a bala, você se vem colando de barra Só com essa graça no comigo Manda agora E não vou começar E não vou começar Que? Que abraçou, meu amigo E essa boca, tu me cara E essa boca, tu me cara Que abraçou, meu amigo É, misera A favor E essa boca, tu me cara Que? Ó, lá, craia E não tá vendo E não, tu, tu, tu Que tá pedindo Você, meu amigo A craia, vem, vem O viado E se me, me Esqueira, e se me aperta Assim, ó Essa é a bala, você se vem colando de barra E isso, que eu tô começando E não, tu, 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 tu E não, tu, tu, tu Pra traia, seu prédio, Pedro Agora, se vai E não vou começar Você vai Não vou começar E você vai, quebra minha bunda Essa louca do brinca E essa louca do brinca Essa louca do brinca O batreira e a misera E essa louca do brinca A misera Quebra, quebra essa bunda seca Quebra essa bunda seca Quebra, 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 quebra Olha! Alô gente! Quem sabe que eu me conheço essa aí Bote a vivida pro aquele E o batalha nunca guarde o aquele Três milagre eちゃub sketch É a ilha de dar A cargramenta errada Cibola! Simbola! 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 Não é isso! A louca do brinca No brinca O brinca Que eu tô levando é de graça É sem colocar chueira na boca da mulherada Que eu estou aquejado e vai rolar o desvandeiro Que o paredão na pistola é a festa do vaqueiro O lindo juiz vai rolar o desvandeiro É sem colocar chueira na boca da mulherada Que eu estou aquejado e vai rolar o desvandeiro Que o paredão na pistola é a festa do vaqueiro Bote a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber E bate a cela no cavalo, meu vaqueiro Que o vaqueiro quer correr, quer correr Que o vaqueiro puxa o fórum que esse povo quer dançar Atauzinha, carinha Simbora, simbora, simbora Ô, Maria, essa dança é a guitarra, irmão Olha que lindo de uís que eu tô levando é de graça É sem colocar chueira na boca da mulherada Que eu estou aquejado e vai rolar o desvandeiro Que o paredão na pistola é a festa do vaqueiro O lindo juiz vai rolar o desvandeiro É sem colocar chueira na boca da mulherada Que eu estou aquejado e vai rolar o desvandeiro Bota a bebida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a samba no carro, que o raqueiro quer correr, quer correr, quer correr Seu pandeiro puxa o colo, que esse povo quer dançar Bota a bebida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber, quer beber E bota a samba no cavalo, que o raqueiro quer correr, quer correr, quer correr Seu pandeiro puxa o colo, que esse povo quer dançar Bota a bebida pro raqueiro, que o raqueiro quer correr, quer correr, quer correr Ué, gente, amigas Ué, minha gente Simba E bota a bebida pro raqueiro, que o raqueiro quer dançar